Agora vamos falar de um assunto que não é nenhuma surpresa para você que acompanha a educação brasileira. Todo mundo fala da importância do professor, que é a profissão de todas as profissões, mas ser professor não é uma tarefa fácil. Hoje o assunto são os péssimos salários dos professores brasileiros. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, divulgou recentemente uma pesquisa sobre os salários dos professores em 40 países. O Brasil ficou em último lugar quando considerados os salários iniciais dos professores do ensino fundamental. Segundo os dados, os professores brasileiros recebem inicialmente quase 14 mil dólares por ano. A pesquisa contou com 37 membros da OCDE e mais três parceiros, incluindo o Brasil. Quando aplicado o salário real envolvendo adicionais, o Brasil até ultrapassa o Grislováquia, mas o cenário ainda continua ruim e o nosso país ocupando a 38ª posição. O relatório ainda aponta que o Brasil foi o segundo país que mais permaneceu com escolas fechadas e ficou para trás somente do México. Ao todo foram 178 dias com as escolas fechadas. Você já percebeu que a educação está em crise? Tchau, tchau!